Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Os mais antigos sabem que essa é uma música cantada pelo Erasmo Carlos há muito tempo, que dizia que as mulheres não eram mais um sexo frágil. E hoje no Estúdio C, você vai ver que isso é verdade. Elas estão dominando também o Exército Brasileiro. Posição inicial. Eu sou o General Freitas, bem-vindos ao nosso quartel-general aqui no Pinheirinho, que comanda todas as unidades sediadas nos dois estados de Paraná e Santa Catarina. As mulheres entraram no Exército Brasileiro em 1992. Nós já temos mulheres no Exército há 24 anos. É uma quebra de cultura, de paradigmas, mas as mulheres já conquistaram o seu espaço no Exército Brasileiro. Essa é a Capitão Amimi, que está no Exército há 14 anos. É isso? Fazendo o quê? Eu sou médica, minha formação é de ginecologia e obstetrícia, mas hoje eu estou na sessão de saúde regional aqui da 5ª Região Militar. Falaram alguma coisa para você quando você se interessou, o fato de você ser mulher, o seu pai falou alguma coisa ou ele deu mais apoio ainda? Na verdade, meu pai dizia que se ele tivesse que orientar um filho homem, ele diria para não ser militar, para estudar muito e para tentar uma carreira civil. Mas aí eu falei que eu queria ser militar. Esse fim de semana que passou, ele veio aqui a Curitiba me ver e ele no carro, eu dirigindo, ele falou quem diria que eu teria uma filha capitão do Exército? A carreira é muito bonita, é muito bacana. Eu fico arrepiada porque, assim, eu fico cheia de orgulho. É, é assim, é muito bacana levantar de manhã, fazer o meu coque, fazer a maquiagem, eu faço todo dia. A verdade é nada. A coisa que acontecer, eu venho maquiada e, porque assim, o homem faz a barba, né? Vem apresentável, né? Com o seu melhor uniforme. É, faz a barba, cabelo sempre... Não é? Então a gente vem com o coque mais bem feito possível, a maquiagem mais bem feita, bem orgulhosa da barba que eu visto. Eu me sinto muito orgulhosa. Eu desfilo com ela com o maior orgulho. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bosta aí de novo. Bom dia, guarda! Bom dia, comandante! Aço! É forte. Você já veio pra cá com isso e você aprendeu aqui? Eu aprendi aqui. Eu tive treinamento. Teve treinamento? Isso. Quem te colocou no exército? Quem te deu a ideia de colocar aqui? Então, eu vim por conta. Porque, na verdade, eu tive um professor na faculdade que era major na época. E, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo e aqui estou. Agora, vamos lá. Quem te ensinou essa voz de comando? Em quanto tempo você conseguiu? Como em todas as profissões, a nossa aprendizagem é contínua. Então, ao longo desse um ano que eu estou trabalhando no exército, eu adquiri essa voz de comando. Fui aprendendo com os mais antigos. Tem alguma outra pessoa da sua família que é oficial também? Ou você é a primeira? Não, na minha família não tem nenhum militar. Apenas eu. O que o pessoal da sua família fala? Eles sentem bastante orgulho. Todos são bem orgulhosos, acham bem bonito. Todos falam, ah, eu vou nem ser militar. Porque o exército brasileiro é muito bem visto pela população. Então, para os familiares ter alguém na família como militar é algo bastante orgulhoso. Gente, então, só para a gente continuar o papo aqui, pela primeira vez nós teremos uma turma feminina que vai participar da linha bélica do exército. É essa gente que vai explicar para nós o que é a linha bélica. A linha bélica é a linha de combatentes do exército, que são as armas, infantaria, artilharia, cavalaria e as áreas logísticas. Dá tiro também? Sim, dá tiro, faz campo, tudo normal. Inclusive, nós podemos conhecer o tiro agora. Tem aqui no 2020? Sim, aqui no 2020 a gente tem um stand de tiro virtual, né, para a gente efetuar treinamentos. Então, beleza. Vamos conhecer o stand de tiro virtual. Vamos ver se ela tira bem, porque a arma está aqui. Vamos lá ver. Vamos embora. Sargento, onde é que nós estamos agora? Agora nós estamos no stand de tiro virtual, onde é efetuado os nossos treinamentos. E são diversos tipos de treinamentos diferentes? Diversos tipos de treinamento. Hoje a gente vai estar executando o tiro estático, o instintivo e o de combate, que são as três situações que a gente vem treinando aqui. Esse é um programa feito aqui em Curitiba, somente? Isso, esse software foi o primeiro desenvolvido no Brasil e o software é daqui de Curitiba. Essas armas são de medir? Não, elas são reais. Isso aqui é real? Sim, é real. Você pode estar pegando ela aí, ó. É o armamento real, ele é apenas adaptado para ser utilizado no software, mas ele é o armamento real utilizado em combate. Bem, então vamos ver como é que funciona o stand de tiro virtual. Isso aí. Você não morreu, agora eu já não morreu. Você não morreu, agora eu já não morreu. Bom, gente, agora nós saímos lá de Curitiba, lá do 20º Batalhão, que fica no Abacaxiri. Viemos aqui para 4 Barras, pegamos a estrada e estamos agora, atenção, que eu decorei Campo de Instrução Coronel Brasil Guarani Arruda. Está certo? Certo, isso mesmo. Demorei duas horas para decorar esse clome gigante, mas consegui. E aí a sargento convidou a gente para vir aqui, porque aqui acontece o que a gente pode falar. Aqui o bicho pega, né? É verdade. Aqui o bicho pega. A gente geralmente diz que é aqui que as crianças são separadas dos homens, né? Que aqui o negócio é nervoso mesmo. Aqui todos os anos acontece o campo de instrução do período básico dos soldados que são incorporados, né? Durante o ano. Acontecem também instruções de preparamento específico, que tem alguns batalhões, inclusive do Vintibib. Tem bastante operações que eles treinam aqui primeiro para depois sair para as operações. E também tem treinamentos aqui também com os nossos blindados, né? Para treinar com flutuação na água, tudo assim acontece aqui também. As sessões de tiro vão ser divididas em tiro estático e tiro em movimento, que é o tiro prático que a gente realiza, que é um pouco mais difícil, mas que acredito que o pessoal aqui vai se sair bem. Ah, rapaz, acertei todos os alvos. Pelo menos eu acertei. Acertei todos os tiros. É. E aí? Ainda saiu um bom. Saiu um bom? Para a primeira vez? Saiu um B ainda, um bom. Para a primeira vez? Para a primeira vez é muito bom mesmo. Estamos encerrando a nossa participação aqui agora, falando das mulheres do exército. Estou agradecendo o sargento Vale, sargento Vanessa. E eu comecei essa matéria dizendo o seguinte, dizem que a mulher é o sexo frágil. É o sexo frágil? Não, nem o povo é o sexo frágil. Hoje acho que puderam comprovar que nós não somos tão frágeis assim, né? Nada de frágil aqui. Então tem que dar os parabéns mesmo. Estão dominando cada vez mais todas as áreas, inclusive as nossas forças armadas, tá? Fique esperto aí. Agora vamos sair porque o pessoal continua atirando ali. Eu quero mandar dar uns tirinhos lá de novo. Vamos lá dar uns tirinhos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.